E então, como é que é pessoal do Youtube? Daqui é o Mania Camcapa Como tinha prometido Depois de ter feito um pequeno vídeo Da versão beta Do Resident Evil 2 Estou aqui com finalmente Finalmente Que eles puseram em desconto este jogo E assim o Mania comprou o jogo Pronto, já temos a versão original Do Resident Evil 2 Entretanto, em termos de Estatísticas de visualizações Visualizações a nível mundial Dos meus vídeos Quero agradecer aos respectivos países Que são os que têm mais visualizado os meus vídeos E estamos a falar do Brasil México Argentina Polónia E claro, o nosso país Portugal E exatamente, quero agradecer a todos vocês São os que têm visto mais os meus vídeos Agradeço e também não se esqueçam de subscrever E de ativar aí A buzina que está na parte baixa Para receberem as notificações dos meus vídeos Vou fazer agora aqui um gameplay Um story mode Resident Evil 2 E vou vos deixar então aqui com o Modo história Mas vamos carregar um jogo novo Ok, vamos agora ver aqui uma cena Vamos escolher Ou o Leon Sex Kennedy Ou a Claire Redfield Visto que isto aqui não dá para jogar com gajas nuas Vamos jogar com o Leon S. Kennedy Para não estar a ver aqui coisas que não devíamos ver Entretanto Para ter uma melhor jogabilidade deste jogo Como podem ver Estou novamente com o meu core FX Com o colete Pronto, vamos só fazer aqui um Coisa Isto é o core FX Depois o FX aqui deste lado Deste lado Quero usar ele deste lado Core FX Pronto, isto está é o link depois para se quiserem comprar os coletes Que é um grande colete de jogabilidade Para os players Que podem sentir na vida real Umas vibrações Que simula tiros São Pronto, é muito fixe Entretanto, vamos fazer aqui a ativação do colete On Pronto, já está então Já estou a sentir as vibrações da minha própria voz Vamos fazer então aqui um modo facilitado Do Resident Evil Ok, cá está o jogo que está a carregar Rankin City Pronto, vamos ver Ela se aproximou, e eu tenho que olhar para ela. Você tem que ver seu olho, seu nariz, seu todo o face. Ela parece que estava rotando. Ela parece como um corpo. Como um corpo de coro. Parece como minha esposa. Eu nunca vi algo assim. Eu não consigo dormir desde aquela noite. Ok, calma, amigo. Calma. Você tem que ser forte, ok? Não se torna a medo lá, certo? Você tem isso, certo? Se você for frio, isso vai ser tão difícil. Oh, vamos lá. Só que se torna bem. Oh, eu fiz um dormir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Roadkill. Sheesh. Nunca como um cheeseburger enquanto o estão a conduzir. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Oh, cê. Olha a gasolina a 1,09€. Ah, está barato no jogo. Ninguém está aqui. Isso é estranho. Ok, já tenho aqui controle do gajo. Vamos só fazer aqui uma senhora. Ai, deste lado. Ok, agora. E carai que agora é que está a vibrar esta merda. Vamos lá. Oh, eu bem visei hambúrgueres. O que é isto? Um pouco de vinho para vinho. Saúde hoje. Está bem, vixe. Ok, abençoe a porta. Alô? Alô? Ninguém lá? Ninguém lá dentro. Algo não está certo. Ok. Ok, já temos uma lanterna. Uma flashlight. Temos que investigar a loja. Não me agrada muito. Cerveja há 23 dólares. Foda-se. O que é isto? Deixa eu ver se há aqui algumas revistas porno. Não. Uh, baby. Cala-te, caralho. Que eu estou aqui a investigar a loja. É ali uma bailarina. Vamos dançar. Estou de volta para você. Onde estás para onde? Para aqui e para dentro. Vais-me foder, não é? Vamos. Night Super Show. La Victory. Estamos na parte de trás aqui das máquinas. As vendas de macinas. As vendas de macinas. As vendas de macinas. Só bebidas energéticas. Foda-se. E estou a ouvir para aqui barulhos. Estou a ouvir barulhos. Não vai ficar muito bem. Stop moving. Officer, você precisa de ajuda? Estou de volta, senhor. Eu tenho isto. Oh, shit. Espera aí. Help me. Ah. 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 Foda-se. Olha, olha, olha. Eu tenho uma arma. Fixa. Headshot. Não morres. Foda-se. Três tiros na cabeça e não morres. Será que o coelho se vai levantar outra vez? Ok. Tem ali um interruptor. É umas chaves. Key. Storage. Room. Boa. Oh. Temos aqui uma pizza. Ok. Aquelas chaves é para a outra porta. Ok. Está aqui o ganjo. Não. Não. Isso não pode ser. Levaste cinco tiros na cabeça e não morrestes? Foda-se. Agora é que não te vais levantar. Pumba. Anda desafio te a levantar depois um tiro na piranca. E aí, o que você está fazendo? Oh filho, ah pois é, não te levantaste, pois não, pois não, pois não, pois me tiro nos coelhões, é aqui, Matilda, ah ok, pronto lá está, a polícia já está Zombie, tira-te, olha o outro, oh moço, vais mais na bunda, ai 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 ai, oh foda-se, apanhou-me, não caralho, larga-me, vem ali o outro, corre, não liga! cai caia caia tudo certo? Sim, acho que sim. Obrigado. Você pode me agradecer depois, quando estamos segredos. Caramba! Vamos! Sai! Espere! Racken City. Bem-vindo ao Umbrella Corporation. O que está acontecendo? Não sei. Espero que eles vão ter algumas respostas na polícia. O que? Você é um copo? Sim. Leon Kennedy. Você é? Clare. Clare Redfield. Você vive aqui? Não. Estou procurando meu irmão. Ele é um copo, também. Bom, é bom que encontramos um outro. Não sei o que esperar mais. Não sei o que esperar. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Bom, é um... Não sei. Se inscreva. Se inscreva. take shelter. Nossa senhora falecido. acityado. Por causa da cidadania, vocês são advogados a ter a segurança da cidade de Raccoon City. Prebootas e alimentação médica serão oferecidos para todos os que precisam. Oh meu Deus, isso é tão unreal. A polícia não é muito mais longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que se não há survivors? Não, há survivors. É uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. É mais como correr. Sim, boa chamada. Leon, temos que voltar. O que foi? Real kill, real kill. É o que eu digo. Estava estragada a sanduíche. Agora! Eu não posso! Espere! Espere! Pô, ele vai fugir do outro. Hum. Mas. Homem... O que é? Ficamos parados pelo fogo! Típico res de Antíbal. Típico res de Antíbal. O que é você? Eu não posso ficar aqui, não é seguro Vá em frente, eu te encontro na estaciona Eu vou ficar aqui O que é? Não acho que uma pistola sem balas Vamos aqui por baixo Ainda vamos ser roubados pelos maninhos Está ali as quadras Ok, ok, vamos correr Não vejo nada para apanhar, não há nada para apanhar Não há balas, não há nada Não há faca, não há catana Estás bem amigo? Não, xaui O que é essa merda? Tchau, ficando aí fora Racken police Não está ele a sacar a arma, nem tem balas esta merda Guarda isso Não tem balas esta merda Não tem balas Não tem balas esta merda Não tem balas esta merda Como é que se guarda a pistola? Não dá Ok, chegamos finalmente à esquadra Ok, isto foi a parte beta que eu estive a jogar Não, caralho, já saímos como não está aqui ninguém, meu Olha balas, fixa É isso tudo Vamos já pegar aqui a arma O que é isto? É para salvar o jogo Pronto, vamos salvar aqui Uma arca Vazia Um portátil Está ali na câmara 4 Está ali na câmara 4 Ou o que o caranho? Está aqui dentro? David Farmed Estás lá? Eu encontrei um caminho Está aqui Aqui Está ali Estás aqui Sentar trials Vamos servirem dos defensores Eu tenho que encontrar o cara Ok, já tenho bala, já vi o que estava aqui, 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 já vim tudo bom, pronto, não se bem. Aquele gajo que tinha aqui disse que estava na ala aqui, ala 1,2,4. Sai daí, caralho. Boa, porta empanada. Está claro. Ora bem, temos no 6 wall, certo? O que é isto? Está a faltar um fusível aqui. Vamos continuar. Para. Se dá água isto, fú. Fú, 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 fú. Fú, fú, fú. Fú, fú. Fú, fú. 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 Obrigado. Boa luz. Não há nada para apanhar fogo, meu. Fú, 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 fú. Fú, 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 fú. Não há nada para apanhar fogo, não há nada? Espera aí, dá uma cena. ah boa isto é que se quer carregar uma duas balas é uma glock é uma matilda 9mm ok tá bem não caralho não há nada disto não já bora não estou a gostar deste silencio é um por aqui que era uma afugada ah ah Ok, tem Glomomide. Hello? Olha, está aqui cenas para apanhar. Espera aí, primeiros cocos, difícil. Hello? Oh, acho que eles vão descarregar a água. Eles piram esta merda toda. Let's take a piss. Vamos embora. Já dá para aguentar mais uma hora. Ok, não é por aqui. Também não é por aqui. Máquina de vidas. Essa é por aqui. Ui, 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 ui. Oh, o que já estou aqui? Oh, caralho, já não perdi-o. Left ou right, right. Jesus. Jesus. Abre-a! 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 Abre-a essa torre de mal. Abre-a! 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 Por favor! Abre-a! 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 Jesus Christ! Abre-a! 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 ohhh pronto temos companhia melhor face o rodelhoto também és daqueles que se vai levantar vai jogar no cu ohhh filho da puta espanolico meu move que era ai move foda-se isto aqui é cinco tiros para matar um zombi vamos embora oh foda-se corre tenho poucas armas poucas balas vamos embora Jesus estão em todo lugar corre querido meu filho nosso está perdido ину é por ali é por ali êxito carer fozes o mesmo êxito corre arrua é por ali é por ali é por ali E este? Você está seguro? Obrigado Boa, obrigado Leon Kennedy Havia um outro atleta que eu não poderia... Estou fudido cheio de sangue, meu... Não, caralho, não, moço O que é isso? Estou seguro que você fez o que você conseguiu, Leon Ninguém sabe o que começou isto? Não há dúvida Mas honestamente, o que você precisa saber é que este lugar vai comer você vivo, se você não se cuidar Sim, eu era para começar a semana última e eu tenho que chamar de ficar longe Eu gostaria de vir aqui mais rápido Você está aqui agora Leon, é tudo que importa Ok, Lieutenant Ok, Lieutenant Eu estou prontos Espero que você possa encontrar um caminho de esta estaciona Aquele oficial que você conheceu antes, Elliot Ele pensou que este passagem secreto pode fazer a ferramenta Finalmente uma faca Finalmente uma faca É Se você vê uma dessas coisas, uniforme ou não Você não hesita Você vai sair Você vai sair Você vai sair A faca desgasta com o uso e quebra depois que o medidor se esgota Próximo Vamos conectar a faca aqui Como é que é então Ok, fiz os spaces What's up? Ninja style Ok, agora o que é que era... Ah, espera ai Veio aqui a cena do livro A estatuaete Espera ai Que estatuaete é toda falta? Da falta é esta Ou aquela Acho que é aquela Vamos buscar uns símbolos Do leão Boa, e agora? Como é que é esta merda? Hummm Não quero haver arquivos É isto que eu quero Obrigado Estátua Precisa de 3 medalhões Estão nas estátuas do leão Que é leão Uma seta E um pássaro Então É o leão Uma seta E o passarinho Cara Então vai O medalhão já é nosso Obrigado Obrigado Espera ai Eu cancelei Eu aceitei Cancelei Que torno Vai cá isso, cara E agora? Temos que ir buscar outros medalhões São 3 Esta porta estava aqui Espera ai Espera ai Tem aqui umas chaves Não dá E aqui? Hummm Pois agora já tens uma faquinha para cortar Ok, vau, eu só tenho estas Isto não é como eu imagino E o primeiro Já somos dois Olha lá Olha Está aqui mais um pacote Boa Fiz Não é trocar Pô Fiz caraga Ah, troquei os slots Oh Tono Não há mais nada aqui O que é isto? Era para abrir A ver Vamos de abrir Vamos de abrir O que é isto? Que era ai que esteja tem aéreo, vai Vamos para aqui O que é isso? Hidrant? Vamos por aqui Ui, esse cara deve ter coisas bem Ui Vamos ver o que é A gente deve ter uma situação O que é isso? 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 Veja a sua Vá-la 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 Ui, janela aberta Oh, querendo Oh, já sabia Ah, 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 típico Tava a fazer umas massagens em a janela Não vais entrar, né? Ah Espera aí, o que é que é pra fazer aqui? Faca Não Que eu vou lhe dar com a erva Por que é que eu estou a interagir com a janela? Oh, se que é que é um grupo Oi, querai Por diua Senta Querai Senta, carago Não tem ali qualquer coisa, não? Não Deve ser pra eu saltar pela janela Depois Não tem cenas aqui pra ver Ah, o mapa Boa Ora bem, onde é que eu estou? Salve de operações Vamos ter aqui pra Caixa forte Ah, aqui deve ter a cena X Pois vamos lá Aquilo é pra fazer o que? Tá fechado Oh, oh, oh Tá alguém lá dentro O que querem? Põe Olha aí Oh, filho Para de bater à porta Tu Pode banhar Que? Isto F*** Jesus Gaste de cabeça Ok, acho que está pra abrir Não, tá fechado Tá bem F*** Tá tudo fechado Vem por ali Tem aqui uma entrada lá à direita Tem aqui uma cena Safety Deposit Room Ah, boa Sobre o terminal dos armários Se eu não vim para aqui Para consertar merdas O que é isto? Oh 69 Open the safe Vamos lá Ok, vamos então fazer aqui Uma grande pesquisa Ok, cá estamos nós então Se vai ser então Vamos tentar este código Também não dá Ok, estou a ver Está a dar Vamos ver aqui Abre este 1 Ah 1, 0, 2 1, 0, 3 Ah, então é 1, 0 O 2 F*** E o 3 2, 0, 3 O que é isto? O que é isto? O que é isto? Qual é? 2, 0, 3 2, 0, 8 Oh, eu não tenho a tecla 2 Nem a 3 F*** Como é que vamos arranjar esta máquina? Ah, espera aí Tinha aqui uma cena na parede Eu ia roubar as teclas aqui A isso, não? O que é isto? Preciso de um cartão Oh, para o caralho Quem é que vem aí? Ah Oh, filho Tens aí algum cartão Para eu passar ali na máquina? Não? Calou Tens alguma coisa contigo? Estou Vou falar contigo Que susto Filho Cala-te, cara Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Que toma Tá, eu acho que uma facada na escama Olha, olha, olha Então Não dá para mais enfio a faca Não, dá cá a facinha, meu Ok Aqui tem boi das cenas Para apanhar, meu Mas eu preciso de um cartão O que eu arranjo o cartão? Pessoal, se tiverem o bicain Não faz parte do jogo, não? Ok Tem aqui o safe room Não tem aqui o panelinho Oh, mas aquilo é grátis Então, filho Ok, vamos sair Ui Ui, mas quase partiu aquilo Acordei-te Desculpa Vê-lhe ainda se está a mexer Não, vamos embora Ui, porca Ui, porca Ui, o que foi isto? Fila puta, moço Tinha saída dentro do teu armário Ia lá, louco É só código, meu Ah Obrigado Empty Tá bom Tinha saída dentro do teu armário Bem, eu acho que sei colar o código daqui Vamos, estão a ver Se não sei na parte Ah, ok Acho que já sei colar o código Tinha saída dentro do teu armário O capitão Obrigado Combinar Sim, vamos combinar Obrigado Tive o filho O que é isso? Oh! Foda-se! O que é? Precisa de uma anciana para fechar? Acabou a arranjar agora uma rola para meter ali. Não vai dar. Vou ter que dar a volta. Ui! Filho da puta! Cala-te caralho! Estás-me a dizer adeus? Filho da puta! Cala-te! Para! Oh! Mais umas plantinhas! Era para vermelha! Isto aqui não tem mais nada. Foda-se! Mostra que subia! Não! Pelas janelas já não vêm! Foda-se! Eles não conseguem subir as paredes! Aqui outro! Oh! Maravilha! Seu inventor está esgotado! Oh! Não quero nada esta merda de troca! Que que eu faço com isto? Oh! Fiz um mix da era! Isto agora é que vai dar uma paulada do caralho! Oh! O real! Aqui é alguém não... Outro? Será que é o mesmo? Deixa eu ver Não, então é caca Também não, vamos fazer a mínima Ai mãe Olha uma chave Foda o problema já Não vou perder a erva O modelião também não posso perder Só que não posso perder Ai preciso mesmo De encontrar Sabes é se é para aqui? Deixa eu ver Ai não Preciso mesmo daquela mochila meu Oi Ué Puta merda O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Caralho Leon É Marvin Eu preciso de você aqui A$AP O que é isso? Eu preciso de você aqui A$AP Eu tenho algo para te mostrar É importante Copy isso Eu vou estar lá Que sal é? Este é meu A$AP Caralho Ei estava a comer o outro E o outro já se transformou Levanta-te Aqui o outro O que? Estou a ouvir os barulhos Hummm uma gaija Oh 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 Tantos O que é aquilo? Foda-se E este? Assim que ele não leva já um no cachaço O que é isso? Filho da mãe É gaija meu Cidão está bem de me f*** as balas todas Morra Acho que é esquece de levantar Não Ai estou fudido Oh como queremos esto daqui não se passa nada Vamos ver daqui Alguma coisa para apanhar O que é isto ? Quem és tu ? Unicornio ? Unicornio o onde é que eu tenho os registros ? É aqui Olha bem, o unicórnio, é peixe, escorpião e um vasinho, peixe, escorpião e um vasinho. Tcharam! Ai, não tenho espaços. Olha, vai a erva com o caranho. Foda-se, vou pedir para uma erva agora, esses gays. Mais um mapa. Quantas balas é que eu tenho? Uma bala. Está fechado. Já estou fechado, já estou fechado. E agora, mas eu vou ter que fugir, esse gays. Ele já está sentado, uuuh, o que é isto? Livro Vermelho, peraí, quero ver o Livro Vermelho. Oh, o que era aí? Xauê! Ip, olhão, salvaciados. Que aí já temos eles no telhão. Ainda bem que os gays são grandes. Espera aí, tem nem uma porta. Ui! Foda-se que agora até me carretuado. Caranho, é por aqui, vamos subir as escadas, ah! E embora! Espera aí, o que é aquilo ali? Baixa, 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 baixa. O que é isto? Ei! Que ia dar para trabalhar nisto? Não? Oh, só mais é isso. Ué, como é que eu... Isto é para quê? Isto é para uma casadeira? Uma espingarda. Ainda tenho a faca, tenho dois medalhões. O que é isto? O que é isto? O que é que te estás a meter, oh filho? O que é isto? Ah, fixe! Mais slots. O que é isto? O que é isto? Cartucho, boa! O que é isto? Que é gargo Ok, eu não tenho mais nada para ir Eitaitaitaita, que é isso? Polvora, aaaah, boa O que é que eu vou fazer com estas águas de madeira? O pobre ainda sei o que é que é para fazer, agora estas águas daqui é para mandar na cabeça de alguém O azar deve servir para mais logo Vamos dar uma volta ao quarteirão Ai, está ali um gajo O filho da puta Cabrão da merda Fogo Vamos embora Está por aqui com o vinho Isto é só cartas meu, que deixam por aí fora Ai, ai, nada, esquece E agora já consigo apanhar os Pois já, vamos tocar por isto Vamos lá Como é que se tira esta porcaria daqui? Combinar, combinar com o que? Não quero combinar nada, vou descartar esta porcaria Vamos embora O saldo é mais importante Espera, esta sombra é de quem? Um bonequinho Ai deste gajo, este panaleiro Olá Olá E o código desta cena era fixe? Estaria ao gosto O outro estava na parede Este não tem lá nenhum Ai É um piano Uma música que está Uma música que está Uma música que está Agora é que vai seguir Filha da mãe da gay Ainda está ali a fazer de conta que está no chão Oh moço Mas é louco a broma Mas tem que ir para a parte de baixo Aqui não se passa nada Ya, temos que ir para a parte de baixo Vamos lá Aqui nos damos Ok Ok, eu queria ir Caixa forte Sempre em frente Do lado direito Ok, fixe Vamos entrar aqui Boa, boa Ok, vou descartar esta mãe Ok Ok, como é que eu vou entrar ali? Para adiante Perdão Oh Precisa desta eclas Ou o que era ele? Não era aqui? Vamos ver no backpack Como é que? Vou lá já esta eclas aquilo E o cartão Cove portátil O que é isto? O que é isto? Vamos lá Vou Intentacionar-me, vou aqui para apenhar Ah, isto é que dá uma pedida Ah, isto é que dá uma pedida Estou perdido Estou perdido O que é isto? Não Nada Usar a pólvora Ai, não cofre Boa Agora qual é o código disto? Vamos ver qual é o código Ih, esta é a menor Isto será então Não, como é que é? Também não é? Também não é? Espera aí, como é que se faz? Isto é para girar? Isto é para confirmar Não é isto? Isto também não é? Não Espera aí, está aqui qualquer coisa de errado, meu Isto não é o safe O safe de rumo Ai, tu e tu qual era o nome dos gays? ah ok ah ok tcharam tudo isto para um carregador é? boa, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser olha que é que não durou? que é isto? que é isto? que é isto? vim aqui, veja que é isto? 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 por aqui isto tem aqui alguma coisa, por aqui por aqui Ah tem aqui uma cigana mano, ah tem aqui uma porta Ops, sorry Vou dar um bom valete Boa, paguei um cofre Ih que cofre é este mano Vamos tentar então aqui um cofre Nada, os cofre não é comigo Planta Não, já tenho a liga na mix Ainda bem que fique com estas chaves Isto é o que? Isto é o que? O que que era aí? Foda-se percebam o que diz ali nas palavras Waiting room Alguém se espetou contra o parede Foda-se Não, espera aí, isto tem que dar este cofre meu Não é? Não, pelo contrário Não é? Não é? Foda-se Confira-me Mas como é que o erro 青 Já Tchau V bênção O que é isso? Será que é ao contrário do que ele tem a rolar? Fira da puta do cofre! Vamos embora, caguem nos cofres! Vamos por aqui, vamos pela esquerda... O que é isto? É uma estátua... Ah! Estátua dos Reis! Pero estou aqui com oí, vai por isso! Um braço quero... Ah, pois, quero facilgar para usar aqui, ah, certo? Vou agora, quero... Que esta ao cuar?? Que matou?! Ah, eu tenho um cartão de acesso, uuuh, fixe. Só artigos, meu. Vocês vão que eu voltar a ler isso, vocês são malucos. Ok, eu vou aqui só buscar um cartão. Está-se bem. Ai, caga no radio. Ei, meu filho da pouta. Partiu que estou todo, gajo. Está de um gajo? Senhor, estás bem? Ai, desculpe. Você está bem? Estou-se não encontrar o aparelho, porra. Que anda maluco! Ok, vamos sair daqui. Como é que se vaza agora daqui? O que é isto? Art room. Isto não tira, não foi? Vaza. E este é o waiting room. Temos que vou atravessar para o outro lado. E cá estamos nós. Vamos lá, corre. Mais chupacote. Tem ali mais uma porta. Tem aqui uma porta. Oh, de onde tu era aí? Eu tenho aqui as chaves. Pronto. E aí, vim ter logo aqui. Fiz. Temos sete malas. Ok. Ok. Bem, vim ter aqui. Mas o que é que eu preciso fazer aqui? O que é isto? Dá um caderno para mim. Cala-te caralho! Vou colocar ali na biblioteca. Ok. E aí, vim ter aqui. Pois... Um... Fica. Que... Aqui não é cena da explosão Ué Isto aqui... Gira-me que já estou tudo perdido Português da estátua O moço já está tudo perdido 2F? Não temos que descer caralho Não saltas isso? Mais um livro É das ervas Máquina de escrever Para guardar Pode ser, vamos já fazer aqui um save Pronto entretanto aproveito então aqui este game da save Para ficarmos aqui então Pela primeira parte do Resident Evil 2 Estamos aqui com o Leon Portanto Aqui vamos entrar a próxima jogada Vamos fazer aqui um dark room Portanto Estamos aqui a falar as curas sem necessidade Vamos acender as luzes Pronto pessoal e é isto Resident Evil 2 Com o Maníaco Com o Maníaco Também em promoção nos links que tenho em baixo De dois sites que utilizo para comprar jogos em promoção E desde já um grande obrigado Fiquem bem E não se esqueçam de se inscrever no canal Para não perderem todos os vídeos que eu faço E partilho Isto é tudo para vocês E também para mim que eu adoro jogar E porque não partilhar Fiquem bem Um grande abraço e Maníaco Tchau 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 Tchau